Iremos falar de um tópico muito especial que é o tópico de porcentagem. E o objetivo aqui é como é que eu resolvo os problemas envolvendo taxas percentuais. E a grande questão é você ler o enunciado com calma e entender quem é quem. E o meu todo sempre é 100% e uma boa ferramenta é fazer uma multiplicação ou uma regra de três são ferramentas importantes. Vamos direto aqui ao assunto. Uma certa mercadoria que custava R$12,50. Presta atenção. Marque. Matemática a gente vai lendo e vai marcando, vai anotando os dados da questão. Esse R$12,50 é o valor inicial da sua mercadoria. E ela passou, teve um aumento, passando a custar um valor bem aqui de R$14,50. Lógico que eu digo, Moura, eu consigo, pelo poder da fé que eu tenho, saber quanto foi o aumento. E eu pergunto para vós, Mice, me diga então, quanto foi esse aumento. Ah, Moura, é só pegar R$14,50 menos R$12,50. Essa diferença que no olhômetro você já fez aí, deu uma diferença de quanto? Ah, já sei, prof. R$2 foi a minha diferença. Ah, já sei, letra A. Calma. R$2 não é 2%. A letra A é pegadinha. Ele quer saber na questão qual, anota aí, a taxa de reajuste, a porcentagem, a taxa percentual sobre o preço antigo. Eu quero saber qual é a porcentagem em relação, R$2 é um aumento, legal. Mas R$2 em relação ao valor base de R$12,50. Para isso, você pode montar bem aqui uma regra de três, simples e direta. Você pode falar assim, olha, R$12,50 era o valor antigo. Esse cara bem aqui vale o total de 100%. É o meu valor base. O seu valor base é sempre 100%. Enquanto o meu aumento em dinheiro foi um aumento de R$2,00. Mas que eu quero saber qual é a minha taxa percentual. E eu vou chamar a taxa percentual de X. Então é isso que eu falei, que eu posso montar uma regra de três, simples e direta, onde o meu valor total corresponde ao meu todo. E esse todo é 100%. Então R$12,50 é 100%. O aumento em dinheiro é R$2,00. Mas que corresponde a uma taxa percentual que eu não sei. Eu chamei de uma incógnita que vale aqui X. Show de bola? Chegando aqui, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Eu posso chegar bem aqui e fazer assim, multiplicar de forma cruzada. Mas como eu gosto muito de você e pela nossa amizade, eu vou te contar uma outra maneira que você deveria fazer. A outra maneira será assim. Em cima do X, você faz uma linha vertical e uma linha horizontal em cima do X. Não quer ficar? Vai ficar aqui agora. Em cima do X, vertical e horizontal. Qual é o esquema? O esquema é o seguinte. Onde a linha tocou, fica em cima. Onde não tocou, fica embaixo. Quem toca, fica em cima. Quem não toca, fica embaixo. Vai ficar assim. 2 vezes 100, 2 vezes 100, dividido por 12,5. Quem toca, fica em cima. Quem não toca, fica embaixo. Então, esse é o esquema que você monta. Em cima do X, vertical e horizontal. Quem toca, fica em cima. Que é o 2 e o 100. Onde a linha azul tocou? O 2 e o 100. Numerador. Onde a linha não tocou, 12,5. Denominador. Agora, você vai multiplicar isso aqui. Coloque igual primeiro. E aí, você vai fazer a multiplicação. Vamos lá? Você consegue ajudar o prof? 2 vezes 100, vai ficar 200. 200, bem aqui. Dividido por 12,5. Agora, para dividir isso aqui na boa, você pode fazer o seguinte. Você percebe que embaixo, você tem um número decimal. Eu posso retirar essa vírgula. Vai ficar 125. Eu retirei. É como se eu tivesse jogado aqui para a minha direita. Mesma coisa acontece aqui. A vírgula está aqui. Então, se eu deslocar para a direita, ficou um espaço vazio. Então, é o que a gente diz para o aluno. Tira a vírgula e compensa, colocando um zero em cima para ter a mesma quantidade de casas. Então, aqui você vai ter 2 mil dessa maneira. E agora, eu queria que você comentasse aí. Quanto deu essa divisão? Estou vendo aqui seu comentário. Muito bom. Deu 16. Então, essa resposta, 16%. E aí, você vem gabaritar. Show de bola? Então, é muito importante. A gente não olha a questão. A questão é muito fácil. Não. A gente olha pelo que a gente aprendeu na questão. Até mesmo se fosse difícil. O que é que eu consigo aprender nessa questão? Que eu tenho que ler. Por que meu valor base foi 12,5? Porque ele perguntou. E o aumento é de 2 reais em relação ao antigo. Qual é a taxa percentual? Ah, Mura. Ele poderia me perguntar em relação ao novo valor? Sim. Eu coloco um exercício para você. Faça aqui para descobrir qual a taxa percentual em relação ao novo valor. É a mesma coisa. Só que no lugar de 12,5, você coloca 14,5, que é o valor atual, não o valor antigo. Então, tem que ler direito aí a sua taxa percentual. Eu tenho uma próxima questão, mas vou deixar você anotar primeiramente. Você está gostando dessa videoaula? Então, não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o seu canal Rapidola. Ah, um detalhe importante. Deixe os seus comentários aqui embaixo e aquele seu like parceiro. Vamos continuar a nossa aula.